A operação da Polícia Rodoviária Federal começou logo cedo, nesta quarta-feira na BR-153. O foco, caminhões, principalmente aqueles que trabalham com o transporte de cargas perigosas. Não demorou muito para os flagrantes de irregularidades aparecerem. Abordamos esse veículo aqui e foram encontradas várias irregularidades. Como por exemplo, falta de sinalização do veículo de que esteja transportando produto perigoso, como painel de segurança e rótulo de risco. Falta de equipamento de proteção individual para o condutor e auxiliares. Falta de equipamento para situação de emergência. O condutor não possui o curso especializado. Embalagens totalmente soltas na carroceria. Além disso, o cronotacógrafo não está verificado pelo Inmetro. E o condutor não tem a comprovação dos tempos de direção e descanso. O veículo sem nenhuma sinalização, transportando produtos perigosos. Temos ali uma embalagem com rótulo de risco de corrosivo, classe 8. E aqui em cima são produtos para uso e consumo humano. Segundo a PRF, em dois anos foram registrados na BR-153 em Goiás quase 1.500 acidentes envolvendo veículos de carga e causando a morte de 200 pessoas. Além dos danos materiais e das vidas perdidas, muitas vezes esses produtos derramados durante um acidente podem penetrar no solo, cair em rios e causar grandes danos ambientais. E aqui em cima são os dois anos foram registrados na BR-153 em Goiás.